Eu ainda não acredito que eu tô sentada ao lado de Tony Robinson. Bom, pode acreditar. Vem cá. Tony! Jada. Quem é ela? É a minha esposa. O que você tá fazendo aqui? Você disse que ia para o treino de basquete. Mas na verdade tá aqui, me traindo com outra mulher. Você esperava o quê? Todo famoso trai. Quem é você? Você mudou mesmo. Todas as promessas... Elas eram mentiras. Promessas? Do que você tá falando? Como esqueceu? Sabe? Quando você fez sua primeira promessa pra mim, a gente ainda era criança. É o último quarto. Diferença de um ponto. Só faltam cinco segundos pra acabar. Tony Robinson, pega a bola. Arremessa e... É sexta! Aí! Vivo Lakers! Obrigado por vir aqui. Mas, Jada... Você acha mesmo que eu vou jogar na NBA? Eu não acho que vai. Eu sei que vai. Só espero que você não mude quando chegar lá. Como assim? Muita gente fica famosa. E aí elas mudam. Ei, me escuta. Não importa o que aconteça, eu nunca vou mudar. Eu prometo. E semana passada, você fez a mesma promessa. O Golden State Warriors escolhe... James Smartman! Escolheram James na primeira rodada? Tudo bem, amor. Você é o próximo. Eu tô sentindo. E nessa segunda rodada, o Los Angeles Lakers escolhe... Tony Robinson. Meu Deus! Me escolheram! Vou jogar o Lakers! Eu não fiz, amor! Eu sabia que você ia conseguir. E olha! Você tá famoso! Igual a gente falava quando era criança. Ei, escuta. Não pensa que eu esqueci da minha promessa. Não importa o que aconteça, eu nunca vou mudar. Então, viu? Você me prometeu que nunca ia mudar. Bom, me desculpa. Às vezes as coisas não são da forma que a gente queria. Eu te apoiei quando você não era ninguém. E agora você me trata assim. Boa sorte na sua nova vida, Tony. A Jada está arrasada. Ela vai embora em prantos. Sem a Jada para mantê-lo focado, Tony começa a sair e beber o tempo todo. Logo, ele não lembra mais do basquete. Não demora muito para ele se meter em confusão. Um dia ele é parado e vai preso por estar dirigindo alcoolizado. As coisas rapidamente vão ladeira abaixo para Tony. Ele vai para a cadeia. E recebe uma carta dizendo que o seu convite para jogar na NBA foi cancelado. Tony perdeu tudo. Então, um dia, ele acaba esbarrando com a sua ex-esposa. Jada? Oi. Uau, não acredito que é você. Escuta, Jada. Minha vida inteira desmoronou depois que você foi embora. Você acha que pode me dar outra chance? Desculpa. Eu estou com outra pessoa. Outra pessoa? Mas quem? Oi, Tony. James? Uau, Jada. Você mudou. Bom, me desculpa, mas as coisas não são sempre da forma que a gente queria. Tchau, Tony. Tchau, Tony. Querido, querido, eu tenho uma coisa para te contar. Na verdade, eu também tenho uma coisa para te contar. Tudo bem, tudo bem. Você primeiro, senta. Olha, não é uma coisa que é fácil de dizer. Então, eu vou ser direto com você. Eu vou direto ao ponto. Eu quero o divórcio. Espero que... Divórcio? Querido, do que você está falando? De onde você tirou isso? Olha, é... Isso... Você não acha que é óbvio? Você é muito ingrata. Semana passada, eu cozinhei. E você nem tocou na comida. Você sabe quanto tempo eu demorei para preparar aquele jantar. E você é tão emotiva. Ontem mesmo, quando eu falei que você tinha ganhado alguns quilinhos, você se trancou no banheiro. Tem ideia do quanto é difícil estar com alguém que é tão sensível? E você não está nem aí para as minhas necessidades. Essa manhã, quando eu tentei te abraçar, você só me afastou. É como se você não priorizasse mais as minhas necessidades. E depois de tudo isso, eu cansei. Não, amor, você não entende que... Eu não quero ouvir. Tudo o que eu sempre quis foi ter um filho. E você não pode ter. Ou não quer me dar isso? Eu tenho saído com a Megan há algum tempo. O que? Espera aí. Megan? A minha melhor amiga Megan. Isso. Certo. Esse aqui é o papel do divórcio. Quanto antes você assinar isso, mais cedo vamos poder seguir com nossas vidas. Tá bem. Mas só para você saber, semana passada, quando você fez o jantar, eu não estava sendo ingrata. Eu só não comi, porque só o cheiro da comida foi o suficiente para me deixar enjoada. Eu não consegui controlar. E ontem, eu não queria estar tão emotiva. Meus hormônios estão fora de controle. E mesmo não querendo chorar, eu não consegui evitar. e essa manhã, eu não quis me distanciar de você. Eu tenho me sentido tão insegura e feia, porque eu sei que eu engordei. Não tem nada a ver com você. Por isso, hoje, enquanto eu estava trabalhando, eu resolvi fazer um teste de gravidez. Achei que isso pudesse explicar por que eu estou me sentindo tão mal ultimamente. E acontece que eu estou grávida. Então é por isso que eu estou tão estranha. Eu sinto muito por tudo que eu disse antes. Olha, vamos só esquecer tudo aquilo, tá bom? O mais importante agora é que você está grávida. Tudo o que eu sempre quis foi ter o meu próprio filho, sabe? Talvez a Megan possa te ajudar com isso. Agora que eu sei o tipo de pessoa que você é, o bebê e eu, ficaremos bem melhor sem você. Calma, espera aí. Droga, por favor, não faz isso. Brincadeira. Querido, eu achei uma pena você ter que trabalhar no dia do seu aniversário, então eu... Brenda? Quem é essa? Richard, o que está acontecendo? Você não devia estar aqui. Te vejo depois, tá? Quem é ela? Minha esposa. Cadê o anel no dedo dela? Então é isso que você tem feito? Em todas as noites que disse que fez hora extra? Como você pôde? Depois de tantos anos de casamento? Olha, eu não queria dizer isso, mas todo homem de sucesso trai. É assim mesmo. Mas eu fiz você ser um homem de sucesso. Espera. Do que você está falando? Você me fez ter sucesso? É. Como você esqueceu? Lembra? Cinco anos atrás. Quem passou a noite acordada com você no início do seu negócio? Oi, amor. Eu fiz mais um café para você. Está tão tarde. Por que está acordada? Eu me senti mal. Eu não consigo dormir enquanto você fica trabalhando. Como é que está indo aí? Essa planilha estúpida. Passei o dia aqui e não consegui resolver. Deixa eu dar uma olhada. Prontinho. O que é? Só isso? Trabalhei nisso por horas. Tudo pelo homem que eu amo. Eu vou ficar acordado, ok? Tá. Obrigado. Muito obrigado. E aí? Teve aquela vez que você quase desistiu porque ficou sem dinheiro. Mas, cobrança, como é que eu vou pagar isso? Acabou. Eu desisto. Isso nunca vai dar certo. O quê? Não! Você não vai desistir do seu sonho. Você não entende. Eu gastei todo o nosso dinheiro nesse negócio idiota. Preciso arrumar um emprego. Espera um pouco. aqui. Talvez ajude. Dinheiro? De onde veio tudo isso? Bom, eu sabia que o dinheiro estava acabando, então... eu vendi a minha aliança. Eu não preciso de um anel pra saber o quanto você me ama. E não, eu não quero que você desista do seu sonho. é muito importante pra mim. Fez isso por mim? Eu nunca vou esquecer isso. E eu prometo que quando eu tiver sucesso, vou te dar o anel que quiser. Você tá vendo? Eu sacrifiquei tudo por você, Richard. E é assim que você me trata. O que você achou? que eu trabalharia tanto? Teria tanto sucesso e ia continuar o mesmo? Eu sou o CEO agora. Eu preciso de alguém à minha altura. E não de alguém que parece velha e cansada. Eu sinto muito. Brenda, acabou. feliz aniversário, feliz aniversário, E tenha uma boa vida. Agora, sem a Brenda, Richard continuou trabalhando no seu negócio. Mas sem sua esposa, não tinha ninguém pra mantê-lo focado ou guiá-lo na direção certa. A sua nova namorada só queria saber de beber e de festejar. Richard começou a tomar decisões erradas. E enquanto Brenda o ajudava a economizar dinheiro, a nova namorada estava mais interessada em gastá-lo. Toda vez que eles se encontravam, ela pedia mais dinheiro. Ela queria dinheiro pra comprar roupas e acessórios de grife. O dinheiro de Richard começou a acabar e aos poucos as contas começaram a acumular. Ao invés de ajudar a superar os momentos difíceis como Brenda fazia, a nova namorada só aparecia nos bons momentos. Então, logo depois que o dinheiro acabou, a nova namorada também foi embora. Sem a Brenda ao seu lado, Richard perdeu o seu negócio e toda a sua vida foi por água abaixo. E alguns anos depois, Richard esbarrou com a Brenda. Dois anos depois... Brenda? Brenda, é você? Richard? Nossa, você está incrível. Podemos conversar? Estou atrasada para um compromisso, mas podemos ir andando e conversando. O que foi? Escuta, desde que foi embora, eu só penso em você e... pensei que a gente podia tentar de novo. Recomeçar, talvez. O que que acha? Eu achei que eu era velha e cansada demais pra você. Cadê a sua secretária? Que estava à sua altura? Olha, ela me deixou. E pra ser sincero, desde que você foi embora, tudo começou a dar errado. Eu perdi um negócio. é o seu carro? É. Acabei de comprar. Sabe, depois que você me traiu, abri a minha própria empresa e ela está indo muito bem. Eu estou muito feliz por você. Então, o que me diz? Vamos sentar de novo? Olha, eu agradeço a sua oferta, mas eu acho que isso não ia dar certo. Brenda, você mudou muito. bom, você não achou que eu trabalharia tanto e continuaria a mesma, não é? Boa sorte. Oi, querido. Pode me ajudar com o meu último botão? Claro. Não vai fechar. Essa blusa é muito pequena. Ou você que é muito grande. Se você malhasse comigo, como eu te disse, eu tenho certeza que caberia. Eu vou achar outra coisa pra usar. O que você está fazendo? Eu estou pegando uma coisa pra comer. Você está querendo comer chocolate mesmo estando gorda desse jeito? Eu estou atrasada pro trabalho e tenho que comer alguma coisa. Isso é inacreditável. Se você seguisse os meus conselhos caberia nas próprias roupas e você não estaria assim. E o que isso quer dizer? Você costumava ser bonita e era vaidosa. Como essa mulher aqui, olha. Mas agora está completamente desleixada. Já se olhou? Ai, meu Deus. Chora. Chora como você sempre faz. Eu não tenho tempo pra isso. Eu tenho que treinar um cliente, tá legal? 9, 10. Muito bem. Valeu. Isso foi ótimo. Ah, com certeza. Olha só isso. Essa cinturinha está sequinha. Você acha mesmo? Uhum. Jesse? Vanessa, o que está fazendo aqui? Eu vim malhar e te fazer uma surpresa. E é assim que eu te encontro? Isso não é o que parece. E quem é ela, Jesse? Ela é só uma cliente. Só uma cliente? Nossa, não foi o que você disse ontem quando estava na cama comigo. Não foi isso que eu quis dizer. Olha, o que você esperava que fosse acontecer, você engordou demais. Eu não sinto mais atração por você. Como pode fazer isso comigo depois de todos esses anos? Me desculpa, mas eu preciso de uma mulher bonita e não de alguém tão descuidada. Eu não quero mais ficar com você. Jesse logo supera sua ex, Vanessa. Ele segue em frente com sua nova namorada e é muito feliz com ela. Aos poucos, Vanessa começa a superar o término. Ela está disposta a perder todo o peso que ganhou e a ficar mais bonita do que nunca. certo dia, Jesse entra na academia e é surpreendido. Ele presencia a cena de sua namorada que está o traindo com outro treinador. Ele mal pode acreditar no que acabou de acontecer. Enquanto a vida de Jesse começa a desmoronar, para Vanessa as coisas só melhoram. Ela, então, joga fora todos os doces e tudo que não lhe é saudável. Vanessa decide se alimentar melhor. Ela também começa a praticar atividades físicas e se esforça para entrar em forma. Ela nunca desiste e continua se esforçando. Alguns meses se passam e Jesse se encontra sozinho e deprimido. Ele se descuida com a alimentação e ganha muito peso. Jesse se entrega e fica totalmente descuidado. até que um dia Jesse se encontra com Vanessa. Vanessa? Ah, meu Deus! Você está maravilhosa! Você emagreceu tanto que eu quase não te reconheci. Oi, Jesse. Eu posso ser honesto. Eu não paro de pensar em você. eu não entendo o que aconteceu com aquela sua namorada. Ah, ela... Ela acabou me traindo com um dos treinadores. Enfim, você acha que poderíamos tentar uma outra vez? Oi, bebê. Tudo bem por aqui? Tá tudo bem. Eu sinto muito, mas acho que não ia dar certo. Sabe, eu preciso de um homem bonito. Não de alguém tão... descuidado. それ do que cequei... Tinha. que é que é muito ruim, que é uma... que é que é uma... que é que é e que é que é